Eu já estou aqui com o WhatsApp na mão do Latulha Restaurante Costelaria e agora gente, sushi bar para você se deliciar. Olha só as opções que você tem por lá. Para começar, aqui está o carnes nobres e cortes altos argentinos na brasa. Ou aquela costela super saborosa e o cardápio especial agora de sushis que você pode receber aí, no conforto da sua casa. É só pedir pelo delivery através do WhatsApp 981-627028. Você também pode retirar no drive-thru do Latulha, restaurante Costelaria e agora sushi bar.